Parnaíba de hoje. Avenidas movimentadas, cenário que contrasta com a Parnaíba histórica e seus casarões de mais de 300 anos. A primeira vila piauiense a tomar parte dos movimentos pela independência, proclamada por Simplício Dias da Silva em 19 de outubro de 1822. Avenida São Sebastião, bairro Pindorama, um dos corredores mais movimentados e importantes da cidade de Parnaíba. Aqui é onde funciona o centro polivalente Lima Rebelo, que este ano completa 41 anos de sua fundação. No colégio, a euforia já é grande e todos já estão afiados para a torcida no Viva Piauí. Nós vamos fazer essa entrega do kit e também do material onde contém todo o regulamento, kit em que os alunos vão poder estudar um pouco mais para que possam trazer, tentar trazer aqui para Parnaíba, trazer a vitória dessa gincana. Eu quero saber da senhora como é que está sendo o preparativo de todos os alunos que vão participar nas provas. Nós estamos muito empolgados porque é uma oportunidade muito grande, a gente vai conhecendo a nossa história. Os alunos estão preparados para levar essa gincana. Estamos preparados ou não estamos? Vai levar de cara! Maria Alice, de 17 anos, usa o terceiro ano do ensino médio. Sua matéria preferida é história e ela vê na gincana uma ótima oportunidade de mostrar a todos os seus conhecimentos ao vivo para todo o Piauí. Um dos movimentos mais importantes para a independência realmente foi aqui também, aqui em Parnaíba. E que a gente vai ver tudo isso e a gente vê quando isso é importante, né? E o grito de guerra já está pronto. Agora é só esperar chegar o dia 19 de outubro. Tome seus insanos! Campo Maior, berço de heróis. Às margens do Genipapo, as tropas portuguesas foram expulsas por corajosos piauienses armados apenas com foices e facões. Campo Maior, cidade do Belo Açude e de um entardecer encantador. Campo Maior, terra dos carnaubais e da carne de sol. Herança cultural de ciclos importantes da nossa economia. Fontes de geração de riqueza que sucederam à criação de gado. Tempo em que as vestimentas de couro e os objetos de montaria eram tão presentes na vida do vaqueiro da antiga freguesia de Santo Antônio do Sorubim. Campo Maior, terra de gente valente e estudiosa. O patronato Nossa Senhora de Lourdes, fundado há 61 anos, está sempre com uma das cinco melhores notas no Enem entre as escolas públicas do Piauí. Na educação básica, já atingiu a meta prevista para 2023, nas primeiras séries do Ensino Fundamental. Por toda essa história, tradição e competência, o patronato foi escolhido para representar Campo Maior no Viva Piauí 2014. Boa tarde! Boa tarde! Nós estamos aqui com a TV Cidade Verde para o lançamento da churcana Viva Piauí, o valor da nossa história. Nós estamos aqui para apresentar oficialmente a vocês o projeto Viva Piauí, o valor da nossa história. Pela tradição, pela competência do ensino dessa instituição e pelo valor histórico de Campo Maior na independência do Piauí e do Brasil, vocês foram escolhidos para representar essa cidade na churcana que acontece dia 19 de outubro. Então, oficialmente, eu entrego agora à diretora da escola, Irmã Maria, o material de pesquisa que vai ser utilizado por vocês e principalmente por quatro alunos do ensino médio que vão defender essa escola, essa instituição na nossa gincada. Aqui estão os quatro DVDs que foram produzidos pela TV Cidade Verde nos especiais Viva Piauí e edições anteriores. Nós temos aqui o especial produzido em 2006, em 2007 e dois DVDs produzidos em 2008, o que inclui aqui o filme sobre a Batalha do Genipapo. Esse vai ser o material de pesquisa a ser utilizado por vocês para terem conhecimento suficiente para ganhar essa gincana. E vamos vencer, não é a gincana? Os alunos aqui são um dos melhores do Piauí, vão observar o material, se preparar bem para vencer a gincana e o povo daqui é muito batalhador, vamos vencer. Porque a gente tem um excelentíssimo grupo de professores que estão sempre à disposição da gente e é um tema que a gente já trabalhou na escola e convive com ele diariamente. Porque é uma história bonita, de heróis, nós fomos o berço dessa batalha. O patrônato é assim, reconhecido e tem um prestígio em todo o Piauí.